Em mais um episódio da série Aposto Que Você Não Sabe, neste vídeo eu vou falar a respeito de uma das minhas bandas favoritas em todos os tempos, o Alice in Chains. Eu vou te contar um monte de histórias que você não sabe e você vai ficar muito surpreso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, agora em novembro do dia 9 ao dia 25 está rolando a Black Friday da sensacional editora Belas Letras com muitos livros com descontos incríveis, incluindo um combo maravilhoso, o combo Black Sabbath, com o livro do Ozzy Osbourne, o livro do Tony Iommi e um novo livro que é Na Estrada com o Black Sabbath, com o relato de dois roads contando como é que funcionavam as turnês do Black Sabbath, aquela maluquice toda com detalhes incríveis. Então, além do desconto da Black Friday da editora Belas Letras, você clicando aqui embaixo no nosso cupom de desconto e preenchendo lá com o registrado em dica, você tem mais um desconto. Quer dizer, é uma oportunidade imperdível de você tomar contato, ter na sua biblioteca três livros reveladores de como funcionavam as coisas dentro do Black Sabbath, fora as histórias inacreditáveis, né? Então, não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio da já nossa clássica série Aposto Que Você Não Sabe aqui no canal, eu, neste vídeo, vou falar, contar muitas histórias, tenho certeza que você não sabe, e são apenas algumas delas de uma das minhas bandas favoritas, que é o Ellison Chains. Você sabe muito bem, né, que a formação clássica da banda era formada pelo guitarrista Jerry Cantrell, o baterista o Sean Kinney, o baixista Mike Storr e o vocalista Lain Stalley, né? E o Ellison Chains, ele sempre teve, na minha opinião, uns dos sons mais pesados e lúgubres, vamos dizer assim, de toda aquela leva que veio daquela famosa onda grunge. E vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga, até que demorou bastante, vamos dizer assim, pra que a banda estourasse logo no disco de estreia, que é esse álbum sensacional aqui, o Facelift, que foi lançado em 1990, um álbum clássico. E quando eu falo que a banda demorou, vamos dizer assim, porque o Ellison Chains, ele existe desde 1987, só que tem um detalhe, esse era o nome da banda Poser, que o vocalista Lain Stalley tinha, e na verdade o Lain Stalley, ele era o baterista dessa banda. E só quando ele se tornou o vocalista desse grupo Poser, que é aí que eles realmente assumiram o nome Ellison Chains. E esse nome surgiu porque o que acontece? Foi lançado, na época, uma versão do livro Alice País nas Maravilhas, só que numa versão sadomasoquista. Exatamente, foi lançado isso, numa coisa bem underground, né? E aí que o nome surgiu, né? Ellison Chains, numa noite de bebedeira ali, que o Lain Stalley estava com os amigos dele, e aí eles resolveram batizar essa banda Poser com o Ellison Chains. E aí foi feito. E aí o Lain Stalley, que era o baterista, virou o vocalista. Foi então que o Lain Stalley, ele conheceu o Jerry Cantrell. Inclusive, eles se conheceram numa festa lá em Seattle, em 1987. E reencontrou o cara algum tempo depois, quando o Jerry Cantrell apareceu num show daquela banda do Stalley, né? E ele disse que ele estava muito mal, que ele estava morando nas ruas, porque ele tinha sido expulso da casa dos pais. E aí o Lain Stalley, o que ele fez? Ele chamou o cara para morar num estúdio de ensaio, junto com ele, que era um estúdio chamado Music Bank. E aí, então, o que aconteceu? Aquela banda, que ora chamava Ellison Chains, ora chamava Ellison Chains, né? Com aquele N com apóstrofe, aquela banda acabou. Definitivamente. E aí o que aconteceu? O Lain Stalley, ele foi parar num grupo de funk. É exatamente isso. Ao mesmo tempo em que a banda do Jerry Cantrell, a banda chamada Diamond Lie, também tinha acabado. E aí, quando o Jerry Cantrell quis montar uma nova banda, né? O Lain Stalley deu para ele o telefone de uma amiga, chamada Melinda Starr, que era a namorada de um batera chamado Sean Kinney. Dá nada para entender essa história que eu estou contando? Estou tentando, contando bem devagar, para você poder entender, porque é uma doideira. E aí, quando o Lain Stalley se encontrou com o Sean Kinney, o guitarrista mostrou para ele uma demo que ele tinha feito, e resolveu chamar o baixista que tinha tocado com ele num outro grupo, chamado Gypsy Rose. Foi então que o Sean Kinney falou, cara, que a namorada dele era a irmã do tal baixista, que era o Mike Starr. E aí o Sean Kinney falou que ele e o Mike Starr, eles já vinham tocando juntos desde que eles eram moleques. Então aí começou a tomar forma a coisa toda, né? Aí a banda já era um trio, que era o Jerry Cantrell, o Mike Starr e o Sean Kinney. E aí eles começaram a fazer umas jams naquele estúdio, onde o Jerry Cantrell estava morando, e o Lain Stalley chamou o Jerry Cantrell para entrar na tal banda de funk, como o Sidemen. E aí o Jerry Cantrell aceitou, desde que o Lain Stalley se juntasse ao trio. E para convencê-lo, eles começaram a fazer umas audições com os vocalistas horríveis, propositadamente na frente do Lain Stalley. E ele aceitou entrar na banda, já puto, porque a banda tinha feito, tinha acabado de fazer um teste com um stripper masculino para ser o vocalista. Aí o cara falou, quer saber uma coisa? Tá bom, ok, vamos parar com esses testes daqui, eu aceito entrar na banda. E aí se formou o quarteto original, da formação clássica do Alice in Chains. Enquanto isso, o Stalley e o de Cantrell, eles estavam naquela banda funk, que acabou, de repente. Então, o que aconteceu? Aí o quarteto realmente se concentrou no Alice in Chains, aquela coisa oficial. Aí eles fizeram a estreia no palco, que foi quando eles conseguiram o show em Washington, tocando canções do Jerry Cantrell e um monte de covers, de David Bowie e a Hanoi Rocks. E aí eles estrearam no palco. E aí quando essa banda começou a fazer mais shows, aí eles assumiram definitivamente o nome Alice in Chains, e não mais o Alice in Chains, ok? E aí, inclusive, eles tiveram que pedir a permissão dos outros caras da banda, da banda antiga. Aí foi dada a permissão. E aí oficialmente estava estabelecido o Alice in Chains como um quarteto. Eu contei essa história toda para você contextualizar que muitas vezes as grandes bandas se formam nesse negócio de ah, um está tocando com uma banda, outro com outra, aí um chama o outro, misturam-se as bandas e no final resulta numa coisa só. E aí o Alice in Chains foi então gravar a primeira demo, você está entendendo? Que inclusive foi bancada por um promotor de shows local. E aí eles foram para o estúdio gravar uma demo, só que um dia antes da banda ir para esse estúdio, a polícia deu uma batida ali no local, numa operação antidrogas, e aí por muito pouco, cara, a banda inteira não foi presa em flagrante. Imagina, né? E aí eles tiveram que gravar num outro estúdio, num outro, né, num outro local, e essa demo que recebeu o nome de Treehouse Tapes, que hoje é um item raríssimo, né, uma fita cassete raríssima, ela foi parar nas mãos dos empresários do igualmente emergente Soundgarden, e eles levaram essa demo para a gravadora Columbia. E o pessoal da gravadora adorou a demo, tanto, né, adorou o material do Soundgarden e do Alice in Chains, e aí o Alice in Chains assinou um contrato em 1989, quando eles então gravaram uma outra demo, que inclusive essa demo, ela existe num bootleg, num disco pirata raríssimo, chamado Sweet Alice. Eu até hoje eu não consegui encontrar esse disco, raríssimo, né, e aí as músicas dessa demo estão nesse disco pirata, nesse bootleg. O pessoal da Columbia, logo de cara, eles sacaram, cara, que a banda o Alice in Chains seria um produto diferenciado. E essa certeza só aumentou quando eles enviaram um EP chamado We Die Young para as rádios em junho de 1990, com, inclusive, essa faixa título que depois ficou famosíssima. Essa música que fala de uns moleques de 10 anos traficando drogas, que o Cantwell tinha visto e tinha se impressionado. Só que o Cantwell viu isso aí dentro do ônibus. Ele viu os moleques ali na rua, os moleques de 10 anos traficando drogas. Ele viu dentro do ônibus, inclusive, quando ele estava indo para o ensaio, depois de ele ter brigado com o Batero, com o Shankini, na semana anterior. E essa música virou um sucesso inesperado, fulminante, nas rádios rock americanas, aquelas college raids, aquela coisa toda, e confirmou, na verdade, que a banda realmente precisava soltar um álbum de estreia com urgência pela Columbia. E os próprios caras da gravadora perceberam isso. A Columbia contratou, como produtor, um profissional muito bem conceituado dentro do meio, um cara chamado David Jardin, que, inclusive, ele tinha sido um engenheiro de som veterano, que já tinha trabalhado, inclusive, nos dois primeiros discos do Janice Addiction. E o resultado desse trabalho foi exatamente esse disco de estreia espetacular, que é o Facelift, que foi lançado em agosto de 1990. Uma história que pouca gente sabe é que o Batera, o Shankine, ele gravou o disco inteiro com a mão esquerda quebrada. A banda vinha fazendo uns ensaios de pré-produção com o Batera do Mother Love Bone, que era o Greg Gilmore, mas o som não estava rolando. Então, por insistência do produtor, o Shankine tirou o gesso e ele deixava um balde com gelo ao lado da bateria e ele ficava com a mão esquerda dentro desse balde com gelo até a hora de gravar a música. Então, como a pré-produção com o Batera do Mother Love Bone não funcionou, tiveram que fazer isso. Então, o Shankine, ele ficava com a mão esquerda dentro do balde de gelo e na hora que ele ia gravar o take dele de cada música do Facelift, ele tirava, gravava e depois colocava a mão de novo dentro do balde. Negócio, história incrível. E esse disco tem algumas curiosidades que pouca gente conhece. Outra faixa famosíssima desse disco que é Man in the Box, o Talk Box, que é aquele cano que o guitarrista coloca na boca e ele toca ao mesmo tempo para fazer aquele um uau, aquele barulho todo. A ideia de usar esse Talk Box foi do produtor depois que ele ouviu uma música do Bon Jovi chamada Living on a Prayer. Óbvio, a música famosa. E quando ele ouviu essa música tocando no rádio do carro dele, ele falou Pô, cara, vou sugerir no Jair Cantrell usar esse Talk Box também. Porque o Rich Sambora usa dessa música, né? Tem uma outra canção desse disco aqui chamada Cadê aqui? In In Like That que ela surgiu a partir de um riff que o Jerry Cantrell tinha tocado na pré-produção só que ele tocou errado esse riff. E aí esse riff errado gerou essa música. Tá vendo? Certas coisas acontecem em estúdio que... Tem uma outra música chamada Love, Hate, Love que inclusive tem um... Essa música tem segundo o Jerry Cantrell um dos solos favoritos que ele já fez até hoje em toda a carreira. Assim como essa canção que ele adora e ele diz que é um dos pontos altos da carreira dele como músico e como compositor. Eu não sei se você sabe mas Man In The Box que eu citei agora há pouco na verdade é uma canção anti-censura e era endereçada exatamente às grandes mídias e tem uma outra canção desse disco chamada Sunshine que na verdade foi composta depois que a mãe do Jerry Cantrell morreu. E se você ouvir esse disco com muita atenção tem uma gravação escondida ali no final de uma música chamada Real Thing que o Lane Starley ele grita Sexual Chocolate Baby que na verdade é para homenagear uma das cenas do filme Um Príncipe em Nova York com o Eddie Murphy e que nesse filme você assistiu evidentemente tem a banda chamada Chocolate Sensual Chocolate Sexual que a gente chama aqui no Brasil de Chocolate Sensual na dublagem que é um momento hilário desse filme Durante as gravações do Facelift a banda gravou uma canção chamada Killing Yourself mas ela não entrou no disco ela está no lado 2 do compacto de We Die Young e quem toca piano em Sea of Sorrow aqui nesse disco é o Batera o Sean Keenan só que esse disco apesar de ser sacional ele não vendeu nada até o momento em que o clipe aliás os clipes de Man in the Box e We Die Young entraram na programação da MTV americana e aconteceu a mesma coisa aqui do Brasil na MTV aqui brasileira o impacto foi dessas duas músicas foi tão grande tão grande que o Sammy Hagar ele chamou a banda pra abrir os shows do Van Halen que aliás era a turnê de um álbum sensacional também do Van Halen que é isso aqui o Fuck o For Unlawful Carnal Knowledge que a gente chama de Fuck ali no final mesmo de 1990 e aí o Facelift passou a vender muito muito inclusive o Alice in Chains foi a banda de abertura daquela turnê que rolou chamada Clash of Titans que era junto com o Atrax o Megadeth e o Slayer e aí aquele sucesso todo aquela coisa toda quando eles tiveram que entrar em estúdio novamente pra fazer as demos das próximas canções o Batera o Shankinen ele disse aos caras da banda que ele tinha sonhado presta atenção sonhado que a banda tinha feito um EP acústico intitulado Sat os outros caras da banda ficaram tão impressionados com essa história cara que eles resolveram não arriscar né ignorar esse sonho e eles fizeram isso mesmo cara eles gravaram cinco canções e lançaram um EP chamado Sap no início de 1992 que é esse disco aqui inclusive quem canta na faixa de abertura desse EP é uma música muito legal chamada Brother é o Jerry Cantrell junto com o Laney Stallion fazendo os backing vocals com a Ann Wilson é exatamente cara lá do Heart inclusive ela aparece numa outra canção aqui desse EP que é Am I Inside quem tem esse EP que também virou um item muito raro sabe que tem uma música nesse álbum chamada Right Turn que nos créditos na ficha técnica foi creditada a um a um tal de Alice Mudgarden isso aconteceu porque quem participa dessa faixa o Chris Cornell do Soundgarden e o Mark Arm do Mother Honey nos backing vocals muita gente aqui no Brasil passou a acompanhar a banda depois que o clipe de Wood que foi uma música gravada nas sessões daquele EP o CEP e que na verdade é uma canção que é uma grande homenagem ao falecido vocalista o Andrew Wood né que era vocalista do Mother Love Bone que morreu de overdose ali em 1990 quando essa música Wood passou a aparecer o tempo todo na MTV por conta da trilha porque ela foi incluída nas vias sonoras do filme Vida de Solteiro lembra disso? pois é que eles inclusive no filme o Alice in Chains ele aparece como uma banda de bar presta atenção quando você assistir esse filme você vai reparar nisso e aí essa música estourou absurdamente então quando eles lançaram o segundo álbum que é esse aqui que é um álbum também espetacular que é o Dirty né em 1992 o quarteto ele de uma certa forma ele deu uma uma bandeira vamos dizer assim de que as coisas dentro do grupo não estavam funcionando bem primeiro foi o fato de que metade das letras das canções falavam a respeito de vício em drogas independência química metade das letras e aí obviamente não foi difícil adivinhar quem eram os personagens quando poucos dias antes da banda começar uma turnê abrindo os shows do Oz na turnê do No More Tears o Lenis Talen quebrou o pé e como que ele quebrou o pé porque ele resolveu dirigir completamente chapado um daqueles quadriciclos que anos depois quase matou o Oz naquele acidente que ele teve lembra dessa história pois é e aí o que aconteceu vários shows dessa turnê cara o Lenis Talen fez o show com o pé engessado aí depois o baixista o Mike Star ele deixou a banda e ele deixou a banda que era depois do show que os caras fizeram aqui no Brasil no Hollywood Rock ali no início de 1993 logo depois a desculpa na época a versão oficial foi que ele queria passar mais tempo com a família blá 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 tremenda cascata na verdade ele tinha sido demitido do Alice in Chains um pouco antes da banda vir aqui pro Brasil depois que ele arrumou uma enorme confusão com o Jerry Cantrell inclusive com troca de socos e tudo causado pelo vício em heroína e cocaína então ele já veio de lá demitido pro Brasil não dava tempo de arrumar o tuba x ele veio aqui fez o show quando a banda voltou aí o cara realmente tava fora do grupo e ele claro que essa história foi devidamente abafada aquela coisa tudo que você sabe e ele foi imediatamente substituído pelo Mike Ines que era da banda do Ozzy ele foi escolhido também por quê? porque eles tinham ficado amigos naquela turnê que o Alice in Chains tava abrindo pro Ozzy e tem um detalhe o Mike Ines só não fez o show aqui no Brasil porque na verdade ele passou mal depois que ele tomou as vacinas que todo mundo tinha que tomar antes de vir fazer show na América Latina o cara passou muito mal se não já era pra ele ter vindo aqui tocar com a banda no Brasil ah você não sabia disso? pois é meu amigo minha amiga toda banda que vinha tocar na América do Sul obviamente né no Brasil nos outros países aqui da América do Sul eles tinham que tomar várias vacinas por conta das doenças tropicais e aí o Mike Ines passou muito mal e aí aconteceu essa história toda que eu contei e aí evidentemente que o Mike Star fez o show aqui e na hora que eles voltaram pros Estados Unidos ele foi devidamente escorraçado da banda aliás ele na verdade ele foi escorraçado da banda ainda aqui no Brasil por quê? porque assim que acabou o show o Mike Star foi despachado pros Estados Unidos e a banda o restante da banda foi pra Europa e lá eles foram fazer o show em Londres já com o Mike Ines e aí tempos depois o Lane Starley passou a mentir descaradamente dizendo que o Mike Star tinha caído fora por diferenças de prioridades aquela história que ele queria passar mais tempo da família e que a banda queria continuar excursionando pura mentira e aí foi com o Mike Ines que a banda gravou em 1993 as duas faixas uma chamada What the Hell Have I e a outra é A Little Bitter para a trilha sonora do filme Last Action Hero antes de passar muito tempo excursionando e ela voltou depois das turnês pro estúdio pra gravar o terceiro álbum só que antes deles gravarem esse disco eles soltaram um outro EP acústico que é o Jar of Lies no início de 1994 e o disco esse disco aqui foi inteiramente gravado aliás foi composto e gravado em apenas uma semana mas isso só aconteceu por quê cara porque o Lady Starley ele exigiu cara que não se usasse Pro Tools não se usasse qualquer tipo de edição digital então assim tudo foi devidamente e exaustivamente ensaiado pra que tudo fosse gravado no máximo no segundo take e foi exatamente o que aconteceu com esse EP e aí duas faixas desse EP tocaram muito nas rádios principalmente aqui no Brasil No Excuses e I Stay Away né e evidentemente fizeram com que esse EP vendesse horrores vendas astronômicas e mesmo quem tem esse EP não reparou que existem faixas ali como No Excuses e uma outra chamada Don't Follow que todos os vocais foram feitos pelo Jerry Cantrell e não pelo Lane Starley e a capa desse EP aqui ela tem uma explicação curiosa o título e a imagem se referem a uma experiência que o Jerry Cantrell conduziu no laboratório de ciências quando ele ainda estava no colégio que consistia em colocar moscas dentro de uma jarra com muito alimento e numa outra jarra colocar várias moscas com pouco alimento então na primeira as moscas se reproduziram rapidamente mas morreram logo por causa da superpopulação de moscas e na outra jarra com menos comida a reprodução foi mais lenta e as moscas sobreviveram por meses sacou? você não sabia disso né? pois é e aí logo depois do lançamento desse EP que o Lane Starley ele foi convencido a se internar numa clínica de reabilitação porque o vício dele em heroína começou a fugir de qualquer tipo de controle quando ele saiu da clínica ele foi direto para os ensaios que a banda estava fazendo por quê? porque havia uma turnê já agendada do Alison James junto com o Metallica com o Suicide o Tennis o Danzig e o Fight todo mundo junto além da apresentação que o Alison James tinha que fazer no festival de Woodstock de 1994 quando o Lane Starley saiu da clínica e foi direto para os ensaios logo no primeiro ensaio logo que ele chegou ele já começou a injetar heroína de novo na frente dos outros caras e ele ficou num estado tão deplorável que o Jerry Cantrell e a empresária do Alison James tiveram que cancelar a participação da banda nessa turnê um dia antes do primeiro show inclusive a banda foi substituída pelo Candlebox lembra dessa banda e aí o que que acontece o Alison James acabou embora tenha sido dada uma desculpa muito esfarrapada que eles iriam dar um tempo para o problema de saúde e tal quer dizer esfarrapada novas na verdade é um problema de saúde mesmo o Lenny Starling tinha no primeiro ensaio voltado a consumir heroína foi por causa do fim do Alison James naquela época que o Lenny Starling em 1995 ele aproveitou para trabalhar com uma espécie de um super grupo grunge que era esse aqui que lançou esse disco aqui o Mad Season tá porque era uma banda que tinha ele o guitarrista do Pearl Jam o Mike McCready o baixista do Walkabout que era um cara chamado John Baker Sanders e tinha o batera do Screaming Trees que era o Barrett Martin e os caras só conseguiram lançar esse álbum aqui que aliás esse disco aqui é sensacional né inclusive a capa é essa que você tá vendo aqui a capa do disco é um desenho do Lenny Starling né e ele só conseguiu lançar esse disco e fez assim alguns shows até que o Jerry Cantrell que tinha trabalhado em um monte de músicas porque ele já tava meio prevendo que com o final da banda ele ia sair em carreira solo que na verdade foi o que aconteceu em 1998 quando ele lançou esse disco também que é ótimo chamado Bog Depó tá esse disco aqui também é maravilhoso então o que acontece o Jerry Cantrell ele tinha muitas canções então ele acabou chamando todo mundo de volta que a banda por contrato ainda devia um álbum pra Colômbia que se eles não entregassem eles seriam processados foi por isso então que eles tiveram que soltar o terceiro álbum né álbum cheio né não os EP fora os EP teve que soltar o terceiro álbum que é isso aqui que é o disco que chama Alison Chains que todo mundo conhece como o disco do cachorro das três patas né disco de 93 e essa capa aqui traz exatamente a personificação de um cachorro que aterrorizou a infância do Batera do Sean Keeney aliás tem uma história absurda cara o Batera ele tinha gasto uma grana contratando um fotógrafo para fazer as imagens do cachorro e a imagem escolhida pelo Jerry pelo Jerry Cantrell e pelo próprio Len Styling para a capa do disco a imagem que eles escolheram foi tirada de um fax e o Batera ficou muito puto da vida cara e essa imagem aqui ela é realmente tirada de um fax aliás essa capa aqui ela foi proibida no Japão né a banda teve que lançar uma capa alternativa proibiram isso aqui cara completamente e esse disco aqui é o que tem Grind que é a canção incrível tem outra canção maravilhosa que é Heaven Beside e traz o Jerry Cantrell cantando sozinho em algumas outras músicas como por exemplo Over Now só tem os vocais do Jerry Cantrell além de que foi ele que escreveu todas as letras porque o Lane Styling estava muito muito estragado novamente por causa da heroína e da cocaína pra você ter uma ideia o estado físico do Lane Styling era tão horroroso que ele frequentemente ele caía no sono no meio das entrevistas cara tanto que inclusive a banda desistiu de excursionar pra promover esse disco cara não teve turnê pra mim é o disco mais baixo astral embora eu adore canções como a Sludge Sludge Factory isso é Sludge Factory que é uma canção sensacional que ela surgiu essa música quando os dois executivos da gravadora Columbia ligaram pra banda lá no estúdio né pra avisar que eles tinham apenas nove dias pra terminar as gravações do disco e nem um minuto a mais a própria canção Heaven Beside You que é uma é uma canção de dor de cotovelo e por quê? porque trata do final do relacionamento que o Jerry Cantrell tinha sete anos com a namorada dele a banda toda só reapareceu dois anos depois quando eles soltaram aquele é indefectível acústico da MTV eles já estavam acostumados com aquele tipo de abordagem sonora e eles ainda aproveitaram pra apresentar uma canção inédita chamada Killer Is Me cantada pelo Jerry Cantrell e eles levaram inclusive o segundo guitarrista pra fazer essa apresentação que era um cara chamado Scott Olson que inclusive na época se eu não me engano esse guitarrista tava tocando com o Heart né não me falha a memória e aí em julho de 1996 rolou a última vez que o Lane Staley subiu a um palco depois que o Alison Chen fez a abertura pro show daquela volta do Kiss lembra né em 1996 pois é no dia seguinte a esse show o Lane Staley ele teve uma overdose de heroína e ele só não morreu por um milagre e a banda toda teve então que cancelar tudo que tava agendado porque o cara não tinha a menor condição de subir num palco e a situação piorou muito depois que uns dias depois cara a ex-noiva do Lane Staley morreu adivinha do que overdose de heroína aí cara o Lane Staley pirou de vez o Jerry Cantrell ele tratou de botar as suas canções no seu primeiro disco solo né que eu mostrei aqui pra você que é o esse aqui ó cadê esse aqui o Bog The Pot né que ele lançou em 1998 e aí foi quando o Lane Staley num raro momento de lucidez ele gravou com o Alice in Chains duas faixas uma chamada Get Born Again e uma outra chamada Diad que foram compostas pelo Jerry Cantrell para o seu segundo disco né elas entrariam nesse álbum aqui que é o Degradation Trip que também é excelente só que o que acontece essas músicas essas duas músicas elas entraram elas foram incluídas num num box né do Alice in Chains chamado Music Bank um box que saiu em 1999 que inclusive esse box é bem legal cara porque inclusive tem algo tem muito tem uns não tem muito mas tem alguns materiais inéditos da banda eu tô atrás desse box uma hora eu consigo encontrar cheio de demos né aquelas coisas todas né e aí também o ele cantou numa versão de Another Brick in the Wall junto com o Tom Morello do Rage Against the Machine e o batera o Stephen Perkins que era do do Jane's Addiction pra trilha sonora de um filmeco aí dirigido pelo Roberto Rodrigues um filme chamado Prova Final né só que o que que acontece aí com essa confusão toda cada um da banda tratou de seguir longe né cada um tratou de seguir a vida longe da banda o Jerry Cantrell ele saiu em turnê em 1998 com o Sean Keenan o outro guitarrista era o Chris DeGarmo guitarrista sensacional que tinha saído do Queensryche inclusive os dois depois eles montaram uma banda chamada Spies for Darwin que junto com Mike Ines e com um vocalista chamado Evin Dombrovsky eles chegaram a fazer alguns shows né gravaram um EP em 2001 se não me falha a memória mas aí essa banda não deu em nada e aí tanto que inclusive logo depois o Mike Ines foi parar no Black Label Society né pra fazer alguns shows daquela turnê do OzFast daquele ano e aí em 2002 o Jerry Cantrell lançou o segundo disco dele né que eu mostrei aqui que é o Degradation Trip né que ele tinha com aquelas músicas que ele tinha composto em 1998 como eu contei aqui no vídeo e aí então aconteceu o que era inevitável o Lennon Styler morreu foi encontrado no apartamento dele pois é meu amigo e minha amiga se você quer continuar sabendo o restante dessa história o que aconteceu na morte do Lennon Styler o que veio depois você clica aqui embaixo em seja membro pra que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP repleto de material inédito séries novas descontos tudo você pode assistir shows na faixa nos bastidores então se você quiser ter contato com esse material exclusivo você clica aqui embaixo seja membro escolhe o seu plano e aí você tem acesso a todo esse material tá bom não esquece coloca aqui no comentário o que você achou aquela coisa toda que você já sabe e eu volto muito em breve com mais um episódio aqui da série aposto que você não sabe tá legal então se você quiser saber a continuação dessa história o que que realmente aconteceu na morte do Lennon Styler o que que veio depois histórias que pouca gente conhece você clica aqui embaixo porque a partir de agora só quem é sócio do nosso clube de membros VIP vai ter acesso a continuação dessa história tá bom então um abraço saúde pra você pra sua família e pros seus amigos e eu te encontro lá no nosso clube de membros VIP até mais tchau 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 tchau